É uma pacada do YouTube aí, tamo junto aí. Vamos ficar de Davi correndo, como que você é o governo? É estrela de olhar. Estrela de olhar, vamos lá, só o menor. Tá pra trás, vai vir no banjo aí. Não, não, não. Pra quem fugir, se você quer mudar, quebrar o elo, na corrente de paz, que não sou nosso amor, melhor chegar, há uma confusão. Mas olha aí, lenda, que eu sou meu, sou estrela de olhar. É um cheiro ar. É um cheiro ar. Mas eu sou meu, eu sou meu, Eu sou de área. Quero ser tão caro. Como posso esquecer. Este amor com outros. E nós a desejo. Este amor é muito bom. Como posso esquecer. Este amor com outros. E nós a desejo. Este amor é muito bom. Eu não sou de aço, quero sempre o abraço, como só se esquece, esse amor tão louco, que te amare é muito louco, como só se esquece, esse amor tão louco, que te amare é muito louco. Obrigado. Obrigado.